Se você não quer emagrecer, ignore esse anúncio. Mas se você não está se sentindo bem com o seu corpo, sente que precisa melhorar a gente, eu tô de tudo e não consegue emagrecer? Então clique no primeiro link da descrição e conheça um método totalmente prático e simples. São apenas 10 semanas para ter o resultado dos sons, com dezenas de vídeo-aulas de treino e nutrição, e mais 3 bônus totalmente grátis. Eu acho que a gente tem que... Vamos fazer uma lista. Sacani! Vamos fazer uma lista de... Quando que o Sacani veio? Qual o primeiro dele é quando? Eu não sei, mas é só ele andar um corredor, porque é aqui do lado. Aí ele vai vir aqui e vai definir qual que tem que ser qual, e a gente pinta de novo. De fato, de estética, tá lindo pra caralho. Apaga a luz aí alguém pra gente ver. Será que dá pra ver? Apaga aí, apaga aí. O quão bonito é, é que vocês não percebem porque a iluminação tá... É aí, olha. Tá iluminado o negócio. É muito bonito mesmo. A gente podia pensar no esquema de colocar umas luzes direcionadas na cara de quem tá no podcast. É, né? Pra ficar aí, deixa... Pra deixar esse aqui... Pior que dá, hein? E eu gosto desse clima mais escurão, assim, pra uma conversa. Nossa, eu gostei do escurão também. É, legal, né? O escuro, ele dá uma questão de mais intimidade. Como é que você tá se sentindo hoje, né? A pessoa se sente corajosa de contar que chupa... As férias foram animadas. Cara, eu peguei influenza, fiquei uns 10 dias de cama. Mas o que eu ia falar é que... Claro, chupa... Não, tô brincando. Mas vocês viram o nosso único enfeite na nossa prateleira? Qual é? 600 mil. E tem um boa aqui. Já tá em 600 mil? Já tá em 100 mil. Esses dias ele tava 500, porra. Pois é, cara. Foi no fim do ano. Não, essas minas, cara, elas, assim... Que porra é essa? É, não sei também, cara. Não, que porra é essa? Elas tão crescendo demais. Tão crescendo demais, cara. Segura aí. Ô, peraí, peraí. Eles vão passar o flow, é isso? Ô, passa aí, passa aí, passa aí. É isso que vocês querem, né? É, puta, isso é muito bom. Eu queria só não trabalhar. Mas tem um problema muito sério no fato de a gente ter batido 600 mil. É que aí a gente comprou bolo de novo. Porque toda vez que a gente... É, ensalgadinho. Sempre tem festa. Sempre tem festa. É 601, a festa. 610, é festa. Mas o Vênus é uma festa, né? A gente tá comemorando... A vida é uma festa, né, Monarque? Conta pra gente. Pra gente é, né, Yasmin? Mas pra outras pessoas não são tão... Não, mas tipo, o Vênus pra mim é uma questão muito... É muito foda que o Vênus exista, entendeu? Sim. Porque a gente trouxe duas mulheres que não tem um papo de mulher, entendeu? É um papo de duas mulheres, são mulheres e foda-se, mas isso não é o mais importante. Que passa por todo tipo de assunto. Exato. O mais importante é que são duas mulheres fodas, que têm uma perspectiva de vida única e que são capazes de explorar isso com os convidados. Não gosto que eu puxasse os nossos... Não, não, não. Você é prolixo, bêbado. Eu adorei. Foi ótimo. Ele nunca expressa seus sentimentos sobre a gente. Não, é que assim, são duas mulheres que não são... Não tem papo de mulher, mas são mulheres. Tipo, vocês estão aqui porque vocês são mulheres, tá ligado? Vocês estão aqui porque vocês são foda. É porque não fica um papo calcinha do tipo... Não, isso daí seria horrível. Menstruação e... Com todo respeito a quem faz aí, mas não era o que... Se fosse a ideia, é beleza, mas não era o objetivo. Não, não, não. É claro que o papo calcinha tem um espaço e tal, e é legal e tal. Tem programa nosso que chega a ter nesses... Claro, mas é esse o diferencial de vocês. É um programa seu que chega nesse papo. O fato é que vocês conseguem chegar em muitos papos. Não é só o papo calcinha. Os papos, inclusive, que a gente não consegue chegar. Exato. E esse é o ponto principal. Vocês têm a capacidade de chegar onde a gente não consegue chegar. Entendeu? Questão de público. Não só de público. Questão de papo mesmo. Questão de o que acontece no programa. Que é diferente, né? Vocês têm uma perspectiva diferente das nossas. O Igor é um velho barbudo, chato pra caralho. Exatamente. Eu sou um gordinho de ter tudo, nerd pra caralho, desconectado à vida máximo. E a gente tem a nossa perspectiva. Mas vocês têm a perspectiva de vocês. Você tem o quê de serem mulheres, que é interessante. É legal que as mulheres são representadas. Mas tem o quê de ser a Yasmin e a Cris. Sim. Que é um quê único de vocês. Sim. Mas eu sinto isso com vocês também. Porque às vezes eu assisto o Flow e falo... Cara, esse papo, o Vênus tal como não conseguiu sentir. Mas essa aqui é a beleza da parada. Tem uma porrada de programa diferente. Todos esses programas aí, às vezes com o mesmo convidado, são completamente diferentes uns dos outros. E a ideia do Petri, do A Deriva na Rua? O que foi aquilo, cara? Não, mas é legal. Mas ele é maluco. Ele é doido. Mas eu amei. Eu elogiei ele. Até falei, caramba. Não, eu acho que o Sacada... Eu só tinha visto o Banguela fazer isso na Paulista. De botar a mesa e entrevistar a gente no meio da Paulista. Mas ele fazer isso, tipo... Fazer isso. Nossa, foi muito foda. Foi demais, demais. É, você aproveita pra dar voz à sociedade real. Tipo, por mais que a gente seja... Não tem como estar mais à deriva aqui. Não tem. Exato. Ele estava muito à deriva ali. Então, nossa... E eu acho legal também, você estava falando do lance do Vênus, que assim, o start de vocês com o Vênus seguiu tudo isso aqui que está em volta, né? Claro. O primeiro programa que a gente pensou foi o Vênus. Porque o Vênus, a gente queria que duas mulheres... Menos... Duas mulheres... Vamos ver. Vamos lá. Não, eu falei... Eu comecei a água. Mas eu queria falar aqui, a gente tem duas mulheres que são... Únicas, no sentido de cada... A Yasmin é muito diferente da Cris. Sim. A Cris é muito diferente da Yasmin. Vocês são duas pessoas únicas. Ou opostas e complementares. Exato. E são muito diferentes da gente. Não sei se são tão opostas, mas são complementares com certeza. Mas são diferentes da gente, no sentido que a gente também é único. Não vou tirar a necessidade de nós mesmos. Mas vocês são mulheres que não estão aqui por serem mulheres. Entendeu? Que é o mais importante, né? É, vocês estão aqui por serem vocês. Por serem a Yasmin e a Cris. A Cris tem o pensamento... Eu concordo, eu acho que vocês são antagonistas. Mas eu acho que vocês são diferentes. Sim. A Cris tem um viés diferente da Yasmin. Mas isso que é foda. E isso mesmo que vocês pensaram quando vocês acharam a gente. Exatamente. Eu não queria ter duas Yasmin ou duas Cris no programa. Entendeu? Eu quero ter uma Cris ou meia-as. Eu quero ter pessoas que são diferentes. Porque é aí que sai a mágica. A mágica não tá num homogêneo. Tá num heterogêneo. É o contrário? Não, é isso mesmo. É isso. É isso mesmo. Desculpa, eu tô segurando aqui um tempão, mas dessa não. Mas você falou certo. Deu certo. Mas eu acho que o legal tá nas diferenças se encontrando. Sim. Tá ligado? Isso que é foda. Sim. Isso que dá liga. E nosso estúdio chegou, cara. E você pode esticar o pé em cima. Cara, maravilhoso isso aqui. Tá vendo? A gente pensou pra você, Estudei. Ah, eu sou o caralho. Pensou em todo mundo. Foi nada pra vocês, não. Pensou em todo mundo. Mas, cara, não importa o que você pensava. Falando sério. Falando sério. A ideia de, assim, esse lance das poltronas, esse lance de não ter a mesa, pra vocês é mais legal? Como é que é? Como é que vocês... Primeira impressão aqui do estúdio em si. Como é que tá? Cara, é isso mesmo. A gente queria ter esse ambiente mais acolhedor. Eu acho que a mesa distancia o host do convidado. A gente queria ter esse ambiente mais acolhedor. Amém. A gente queria ter esse ambiente mais acolhado. O que é isso?